O casarão foi construído na década de 30 e guarda muitas características daquela época. Mas lá dentro está o que há de mais moderno em arquitetura, paisagismo e decoração. Cada ambiente foi planejado por um profissional ou uma empresa. São mais de 100 fornecedores envolvidos na quarta edição da Mostra Sul Blumenau. Nós temos aqui uns 60% de profissionais de Blumenau e o restante do Vale do Itajaí. Os halls de entrada e as escadarias foram concebidos com todo o cuidado para manter o piso e o guarda-corpo originais do imóvel, tombado pelo patrimônio histórico. O nosso conceito, toda a nossa proposta foi trazer essa questão do estilo vigente na época, que era o arte-deco, numa forma mais contemporânea para o nosso espaço. Então a gente trabalhou bastante o dourado, que remetia aos materiais nobres, que eram muito utilizados, as formas geométricas, os espelhos para trazer o brilho, o cristal, porque naquela época se usava muito luxo, muitos materiais nobres. Haja tempo para analisar os pequenos detalhes impressos nos quartos, nos banheiros, nas cozinhas, no espaço para descanso, no cantinho pet e até embaixo da escada. A nossa ideia foi justamente essa, foi aproveitar esse cantinho, que muita gente acaba não aproveitando. Então a gente desenvolveu uma espécie de bar, onde a gente tem aqui uma champanheira, a gente fez a bancada em cória, aí você tira e pode encher de gelo e colocar o esfumante dentro. O Salão Gourmet, no último andar, leva a assinatura da Design de Interiores Natália Rodrigues, uma blumenauense que pela primeira vez participa do evento. Está sendo uma troca incrível, a casa em si está sendo valorizada, a nossa cultura blumenauense está sendo valorizada, os parceiros de Blumenau, os lojistas, a pessoa da nossa região está sendo valorizada. Nós como profissionais temos crescido, aprendido e é uma experiência que a gente possa mostrar o nosso trabalho, tanto para outros profissionais, como para o público e para os nossos clientes, é incrível. Se é bom para quem se envolve, também tem vantagens para quem visita. Na última semana, os itens em exposição vão ser vendidos, com preços bem abaixo do valor de mercado. Uma oportunidade de renovar a casa com muito estilo. Música E até o momento!